O Saber Direito desta semana é sobre a Lei Maria da Penha. O convidado é o delegado de polícia e professor de direito penal, Fernando Cossito. Ao longo do curso, ele aborda as formas de repressão à violência doméstica contra a mulher. Explica quais os requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha e mostra como os tribunais estão se posicionando sobre a matéria. É agora no Saber Direito. Olá, amigos. Meu nome é Fernando Cossito e esta semana nós estamos aqui com os senhores trabalhando com a Lei Maria da Penha. Severidade e proteção à luz da Lei Maria da Penha e à luz também da jurisprudência, do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Para aqueles que não tiveram as nossas primeiras aulas e que estão conosco a partir de agora, nós iremos fazer aqui uma breve revisão para que essas pessoas que estão conosco a partir de agora conheçam um pouquinho daquilo que foi trabalhado aqui. Olha só. Lei Maria da Penha. A lei não define crimes. Nós não temos nenhum crime tipificado na Lei Maria da Penha. Ela não define infrações penais. Eu não tenho na Lei Maria da Penha nenhum fato típico e lixo e culpável. Do que trata essa lei, então, professor? Essa lei, caso a gente reconheça a sua aplicação ao caso concreto, nós teremos mais proteção para a mulher e mais severidade para o autor de crime que vitimou a mulher. Então, olha só. A Lei Maria da Penha é sinônimo de mais proteção para a mulher vítima da infração penal e mais severidade para o autor de crime. Está certo? Esse é o significado da Lei Maria da Penha, que, repito, não define infrações penais. Agora, olha só. Para que nós tenhamos a aplicação da Lei Maria da Penha, nós temos que ter três requisitos. E a gente vai revisar rapidinho aqui esses três requisitos. Nós temos que ter mulher no polo passivo de uma infração penal. A lei protege apenas as mulheres. Ela é constitucional, segundo o Supremo, quando protege apenas a mulher. Nós temos que ter, ao lado da mulher, nós temos que ter um dos vínculos colocados pelo legislador. São três vínculos. O primeiro é a unidade doméstica, o segundo é família e o terceiro é a relação íntima de afeto. E, além do sujeito passivo mulher e da presença de um dos três vínculos, eu tenho que ter uma das cinco formas de violência. A violência pode ser física, a violência pode ser psicológica, pode ser sexual, pode ser moral ou pode ser também patrimonial. Então, olha só, se eu tiver sujeito passivo mulher, a presença de um dos vínculos e a presença de uma das formas de violência, nós estaremos diante da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, que é sinônimo de mais proteção para a mulher e mais severidade para o autor de crime. Senhores, olha só, no que consiste essa maior proteção à mulher? A maior proteção à mulher reside no atendimento especial do delegado de polícia. O delegado de polícia é um delegado mais zeloso, segundo o legislador, no atendimento à mulher vítima de infração penal. Claro, presentes os requisitos que nós vimos aqui. No que consiste esse atendimento especial? Nós temos que conferir a ela a proteção, nós temos que acompanhá-la, por exemplo, na retirada dos pertences da casa dela, caso ela se sinta com medo de retornar à casa dela. Nós temos que colher dela a representação, algo que nós falaremos daqui a pouco aqui. Nós iremos atermar a sua versão de pronto e quando a gente fala em atermação de versão, não é apenas colher um resumo do narrado na ocorrência policial, não é nada disso. É reduzir a termo a sua versão, temos que sentar com ela lá ao lado do escrivão e atermar, reduzir a termo a sua versão. Temos que ouvir de pronto também não só ela, como as testemunhas, como o investigado, tudo de pronto em delegacia de polícia. E olha só como a lei é zelosa para com a mulher. Se os senhores fossem vítimas de um roubo hoje, o senhor, sujeito do sexo masculino, vítima de roubo, que procura uma delegacia de polícia hoje, claro que será feito o registro da ocorrência do assalto, nós iremos pegar lá a placa do seu carro, iremos transmiti-la via rádio para que a polícia feche o cerco, tente localizar o seu carro, mas os senhores sairão da delegacia, quando muito, com o registro da ocorrência policial. Ninguém terá a versão reduzida de pronto. E a mulher, sim. A mulher vítima de violência doméstica, ainda que a situação não seja flagrancial, a lei manda que ela já seja ouvida de pronto. Mas a principal proteção à mulher, vítima de infração penal, em circunstâncias que envolva a violência doméstica, é a possibilidade dela já pedir na delegacia de polícia as chamadas medidas protetivas de urgência. E nós falamos aqui nas aulas anteriores bastante a respeito das medidas protetivas de urgência. Elas são solicitadas na DP e o delegado encaminha essa medida em 48 horas ao juiz. E o juiz tem idêntico prazo para deferir ou indeferir a medida protetiva de urgência. O juiz ouve o MP, ouve o promotor e defere ou indefere a medida. Professor, o juiz pode deferi-la sem oitiva das partes? Pode, porque a lei se preocupou com situações excepcionais e emergenciais, onde o juiz, buscando a salvaguarda da mulher, pode deferir a medida de pronto, sem problemas. Essas medidas protetivas de urgência podem ser substituídas umas pelas outras a qualquer tempo, como podem ser também revogadas a qualquer tempo. Nisso consiste a maior proteção à mulher vítima de violência doméstica no Brasil. Nós iremos, a partir de agora, trabalhar com a severidade da lei. Eu disse para os senhores no início da nossa aula de hoje que a lei Maria da Penha significa maior proteção à mulher e maior severidade para o autor de crime. Nós agora trabalharemos com esse segundo viés, com a maior severidade da lei. Por que a lei é severa? Por que a lei Maria da Penha imprime uma severidade à persecução penal desse sujeito, homem ou mulher, que vitimou a mulher vítima de violência doméstica aqui, a mulher em situação de violência doméstica? Senhores, a lei é severa porque a lei proíbe, no seu artigo 41, os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099. A lei, lá no seu artigo 41, ela diz o seguinte, aos crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica, não se aplica a Lei nº 9.099. Do que é que trata a Lei nº 9.099? Em 1995, surgiu essa lei, que é a Lei do Juizado Especial Criminal. O GECRIM surgiu em 1995, através dessa Lei nº 9.099. Essa lei sofreu alterações em 2001, através da Lei nº 10.259, de 2001, e ela trouxe mecanismos despenalizadores. Para nós encararmos o artigo 41 da Lei Maria da Penha, nós temos que fazer uma revisão aqui dos mecanismos despenalizadores da Lei nº 9.099. Então, olha só, quais são os mecanismos despenalizadores trazidos pelo legislador lá em 1995, através da Lei nº 9.099? Nós temos, na Lei nº 9.099, quatro mecanismos despenalizadores. Vamos lá. O primeiro deles, transação penal. A transação penal está no artigo 7.6, 76 da Lei nº 9.099. Depois da transação penal, nós temos a suspensão condicional do processo, também chamada de sursi processual, está no artigo 89 da lei. E nós temos também a composição civil extintiva da punibilidade, lá no 7.4, e nós temos também, lá na Lei nº 9.099, a exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Então, olha só, revisando aqui, quais são as quatro medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099? Transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil extintiva da punibilidade e exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Então, olha só, presta atenção. O artigo 41 da Lei nº 9.099 proíbe a aplicação da Lei nº 9.099 nos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Presta atenção. Se eu proíbo a aplicação da Lei nº 9.099, eu proíbo a aplicação de suas quatro medidas despenalizadoras. Olha só como a lei é severa. A lei afasta do autor de crime contra a mulher em situação de violência doméstica, transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil extintiva da punibilidade, perdão, e afasta também a exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Por isso que a lei é muito severa. Professor, o que é a transação penal? A transação penal, senhores, é uma medida despenalizadora própria das infrações de menor potencial ofensivo. Vamos empregar um pouquinho de técnica aqui. O que são infrações de menor potencial ofensivo no Brasil? São infrações de menor potencial ofensivo, também chamada de impôs, todas as contravenções penais e todos os crimes cuja pena máxima não ultrapasse o quê? Dois anos. Todos os crimes cuja máxima não ultrapasse dois anos são tidos, tecnicamente, como infrações de menor potencial ofensivo. E para essas infrações de menor potencial ofensivo, cabe o quê? Cabe a transação penal. Quais são os requisitos da transação penal, senhores? Para que o sujeito faça jus à transação penal, esse sujeito não pode ter transacionado nos últimos cinco anos e não pode ter sido condenado pela prática de crime a uma pena privativa de liberdade. Caso ele preencha esses requisitos, para o autor de impôs de infração de menor potencial ofensivo, caberia o quê? A transação penal. Claro, se ele não for autor de crime praticado em situação de violência doméstica, porque para o autor de infração penal praticada contra a mulher em situação de violência doméstica não cabe a transação penal. E aqui já é um reflexo da severidade da lei. Poxa, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu, companheiro, pratico uma infração de menor potencial ofensivo contra a minha companheira. Eu não faço jus à transação penal? E a resposta é não, jamais. Por que eu não faço jus? Porque transação penal tem previsão na Lei nº 9.099 e a Lei nº 9.099 é inaplicável nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Olha só como essa lei é severa. Vamos pegar aqui um sujeito que envia a pública, em meio a uma discussão, acabe agredindo lá o seu desafeto, o seu inimigo. Em meio a uma confusão, desfere um soco causando uma lesão leve no seu inimigo. A conduta desse sujeito será apurada em um TC e, ao final do TC, esse camarada, claro, preenchendo os requisitos, fará jus à transação penal. Agora, imagina, senhores, que seja o companheiro autor de uma lesão leve ou de um crime de ameaça ou de um crime de injúria, todos de menor potencial ofensivo, contra a companheira. E aí? E aí que a consequência é oposta. Não há transação penal. Por quê? Porque a lei proíbe, a lei veda expressamente a transação penal para os crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. E os senhores já têm que perceber o seguinte. Para aquele que se envolveu na rua e que fez jus à transação penal, a conduta dele é apurada em um TC. Aqui não. Aqui a conduta será apurada em inquérito, ao final do qual não cabe transação penal. E nós explicaremos a respeito do TC já já. Por que não cabe o TC, termo circunstanciado? Porque o TC tem idêntica à previsão na lei 9.099. E a lei 9.099 é inaplicável nas situações de violência doméstica. Isso significa o seguinte. Se eu, homem, praticar uma conduta de menor potencial ofensivo contra a minha companheira, a minha conduta não será apurada em TC. A minha conduta será apurada em inquérito policial, necessariamente. Ao final do inquérito, jamais poderemos cogitar de transação penal. Porque a transação penal tem previsão na lei 9.099. E a lei 9.099 é inaplicável nos casos de violência doméstica. Está certo? Vamos encarar agora a segunda medida despenalizadora, que é o sursi processual ou suspensão condicional do processo. O que é o sursi processual? O sursi processual é uma medida despenalizadora que alcança as infrações de médio potencial ofensivo. Quais são as infrações de médio potencial ofensivo no Brasil? São aquelas cuja pena mínima não ultrapassa um ano. No conceito de ímpul, que nós vimos até agora, infração de menor potencial ofensivo, a minha preocupação é com a pena máxima. Agora, no conceito de médio potencial ofensivo, a minha preocupação é com a pena mínima. Infração de médio potencial ofensivo é aquela cuja pena mínima não ultrapassa um ano. Quais seriam os exemplos de infrações de médio potencial ofensivo? Furto, por exemplo. O furto tem pena de reclusão de 1 a 4. O furto é uma infração de médio potencial ofensivo. A posse irregular de arma de fogo, aquela arma de uso permitida na minha casa, sem certificado de registro, é um delito também de médio potencial ofensivo, porque é punido com detenção de 1 a 3 anos. Então, quando a pena mínima não ultrapassar um ano, eu tenho uma infração de médio potencial ofensivo, assim, chamada pela doutrina. O conceito aqui é doutrinário. Para essas infrações de médio potencial ofensivo, a Lei nº 9.099 trouxe uma medida despenalizadora, chamada de sursi processual ou suspensão condicional do processo. O que é isso? Nos casos de infração de médio potencial ofensivo, o sujeito é investigado em um inquérito policial, ao final do qual ele é denunciado, mas com uma proposta de suspensão condicional do processo. O processo, para ele, autor de infração de médio, fica suspenso num chamado período de prova, que pode ser de 2 a 4 anos. Nesse período de 2 a 4 anos, o camarada fica preso a alguns requisitos. E, cumprindo esses requisitos à risca, ao final do período de prova, ele terá a sua punibilidade extinta. Isso para autor de infração de médio potencial ofensivo. Quais são os requisitos, professor, para que eu faça jus ao sursi processual ou suspensão condicional da pena? Eu não posso estar sendo processado e eu não posso ter sido condenado, no passado, à prática de crime. Se eu não estou sendo processado e não fui condenado pela prática de crime, eu faria jus, diante de uma infração de médio, à suspensão condicional do processo, também chamada de sursi processual. Agora, olha só, tudo isso vale para todas as situações da vida, mas não para situações que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Está vedada a transação penal, está vedado também o sursi processual. Por quê? Porque o sursi processual tem idêntica previsão na Lei nº 9.099. E a Lei nº 9.099 é inaplicável nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos casos lá que estão apontados, portanto, no artigo 41 da Lei Maria da Penha. Professor, então, eu estou percebendo o seguinte, essa é uma lei muito rígida, essa é uma lei muito severa e a resposta é sim. A lei afasta a transação penal, professor, e afasta o sursi processual? Sim, a suspensão condicional do processo. Nada disso cabe no mundo aqui da Lei Maria da Penha. Está certo? Agora, olha só, nós temos também uma quarta medida despenalizadora. Que quarta medida é essa, senhores? É a composição civil extintiva da punibilidade. Nós já iremos falar a respeito dela daqui um minutinho, porque agora a gente vai encarar a primeira pergunta aqui dos nossos alunos. Eu queria saber por que a Lei Maria da Penha é severa com o autor do crime contra a mulher. 100% das mulheres no Brasil conhecem ou já ouviram falar da Lei Maria da Penha. A polícia aqui em Brasília funciona bem, nós temos aqui sessões de atendimento à mulher, delegacias especializadas de enfrentamento à violência doméstica, e nós somos procurados diuturnamente pelas mulheres. 100% delas no Brasil conhecem ou já ouviram falar da Lei Maria da Penha. E a mulher sabe que essa lei é severa e ela confia na justiça. Sabedora da severidade da lei, ela nos procura, porque ela sabe que algo será feito. E ela sabe que o camarada efetivamente vai pagar pelo erro, cometido o erro, claro, de natureza típica, antijurídica e culpável. Então, olha só, por que a lei é severa? Porque ela afasta os mecanismos despenalizadores da Lei 9.099. No seu artigo 41, expressamente, o legislador afastou a incidência da Lei 9.099. Afastando a incidência da Lei 9.099, claro, nós afastamos as suas quatro medidas despenalizadoras. Falamos aqui do afastamento da transação penal, falamos aqui do afastamento do sursi processual, suspensão condicional do processo, falamos aqui agora do afastamento da composição civil extintiva da punibilidade. O que é a composição civil extintiva da punibilidade? Nos crimes de ação penal privada e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, caso nós estejamos diante de infrações de menor potencial ofensivo, a composição civil dos danos, lá em audiência preliminar, repercute em extinção de punibilidade, porque seria uma espécie de renúncia tástita ao direito de queixa ou direito de representação. Isso tá lá no artigo 74 da Lei 9.099. É também uma medida despenalizadora colocada pelo legislador de 95. Mas presta atenção, isso também não acontece no mundo aqui da Lei Maria da Penha, porque a composição civil extintiva da punibilidade é uma medida despenalizadora da Lei 9.099. E a Lei 9.099, a sua aplicação está vedada pelo artigo 41 da Lei 11.340, qual seja a Lei Maria da Penha. Então, olha só, vejam o tamanho da severidade da lei. Ela afasta a transação penal, suspensão condicional do processo, e ela afasta também a composição civil extintiva da punibilidade. E agora, mais um reflexo aqui da nossa severidade. Que reflexo é esse? Senhores, nós temos uma quarta medida despenalizadora, que é desconhecida de muitos alunos. Os alunos deixam de lado essa medida aqui, que não é colocada em todos os livros. Qual que seria a nossa quarta medida despenalizadora? Seria a exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Ao contrário do que muita gente pensa, o crime de lesão leve e lesão culposa, que exige hoje no Brasil representação, essa representação não tem previsão no Código Penal. O aluno acha que a exigência de representação remonta lá à década de 40, quando do surgimento do Código Penal, não é nada disso. A exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa surgiu com o advento da Lei 9.099. Foi a Lei 9.099 que, em 95, passou a exigir representação nos crimes de lesão leve e nos crimes de lesão culposa. E olha só, olha como o raciocínio aqui tem que ser técnico. Se a exigência de representação surgiu na Lei 9.099 e a Lei 9.099 é inaplicável nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, fácil, os crimes de lesão leve e lesão culposa passam a funcionar como funcionavam antes de 95. Ou seja, passam a ser crimes de ação penal pública, o que, senhores? Incondicionada. Se a exigência de representação está na Lei 9.099 e a Lei 9.099 é inaplicável, eu passo a trabalhar no campo da lesão leve e na lesão culposa, como eu trabalhava anteriormente a 95, com crimes cuja ação será o quê? É pública incondicionada. Então, revisando aqui com os senhores, a lei é muito severa. A lei é muito severa porque afasta a transação penal, afasta a suspensão condicional do processo, afasta a composição civil extintiva da punibilidade e não exige da mulher, nos crimes de lesão leve e lesão culposa, a representação, aquela autorização dela, que funciona nos demais casos como condição de procedibilidade da ação penal. Nos crimes de lesão leve e lesão culposa, praticados contra a mulher em situação de violência doméstica, haverá persecução penal independentemente da vontade dela. Ainda que essa mulher chegue em delegacia e não queira ver o sujeito capturado, preso, autuado em flagrante, nós iremos lavrar o competente APF, porque o crime de lesão leve é crime de ação penal pública o quê? Incondicionada. Agora, olha só, vamos trazer aqui alguns aspectos práticos dessa severidade, começando aqui com a transação penal. Eu disse para os senhores que transação penal, senhores, é a medida despenalizadora para as infrações de menor potencial ofensivo. A transação penal ocorre nas chamadas ímpos. Quais são as ímpos? As contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse o quê? Dois anos. Para esses crimes, cabe transação penal. Por que a transação penal é interessantíssima para o autor de ímpos, quando cabível, é claro? Senhores, transação penal não tem nenhum efeito penal. Transação penal não gera maus antecedentes, transação penal não induz reincidência. Isso significa o seguinte, se o camarada autor de ímpos transacionar hoje com o Ministério Público e tirar amanhã uma ficha criminal, haverá nessa ficha criminal alguma coisa? Não, não haverá nada. Nada irá constar nessa ficha criminal, porque transação penal não gera maus antecedentes e não induz reincidência. A transação penal só gera um efeito, que é impedir nova transação nos próximos cinco anos. Então, a transação penal é a medida despenalizadora mais agradável ao autor de crime, por quê? Ele foge do processo crime, ele será sequer denunciado, não haverá processo crime. Tudo se resolve após a confecção do TC e uma audiência de transação. Não haverá maus antecedentes, não haverá induzimento à reincidência. Agora, claro que ela é muito agradável para o autor de ímpos, mas vejam a severidade da lei. Ela não alcança o autor de violência doméstica. Autor de violência doméstica, necessariamente, senhores, necessariamente tenha sua conduta apurada em inquérito policial, ao final do qual, havendo justa causa, isto é, prova da materialidade e indicação de autoria, não haverá transação penal. Ao contrário, haverá oferecimento de denúncia. Então, olha só, vamos fazer um parênteses aqui com relação ao TC antes de nós continuarmos aqui com o nosso tema. O TC, termo circunstanciado, é o procedimento de polícia judiciária que apura infrações de menor potencial ofensivo. Quando a gente trabalha nas salas de aula com direito processual penal, a gente traz para o aluno um conceito técnico de inquérito policial. Tecnicamente falando, o que seria um inquérito policial? O inquérito policial é o procedimento inquisitivo de polícia judiciária presidido pelo delegado de polícia do local da consumação que apura no Brasil autoria, materialidade e circunstâncias, mas circunstâncias de infrações penais de médio e elevado potencial ofensivo. Por quê? Porque as infrações de menor potencial ofensivo ficam a cargo do TC, termo circunstanciado, está certo? O TC é um procedimento inquisitivo também de polícia judiciária, mas é um procedimento muito mais ágil, muito mais celere. O TC, senhores, não comporta, por exemplo, a termação de versões. No TC eu tenho apenas o resumo da versão lá no histórico da ocorrência policial. O TC não tem portaria inaugural, o TC não comporta relatório final, o TC é muito mais ágil, o TC trouxe uma celeridade para os atos investigativos de polícia judiciária. Agora, olha só, o TC é inaplicável no campo da violência doméstica. Por que inaplicável? Ora, o TC tem previsão na Lei 9.099. Se ele tem previsão na Lei 9.099, ele também é, como os mecanismos despenalizadores, inaplicável nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Outro dia, questionado pelo aluno, o aluno me disse o seguinte, professor no campo da Lei Maria da Penha, praticamente eu tenho que esquecer o conceito de ímpar, porque ele não tem repercussão lá dentro? E a resposta ao aluno é, é praticamente isso. Essa definição de infração de menor, de médio e de elevado potencial ofensivo tem pouca repercussão no mundo da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque tudo, todos os crimes, todas as infrações penais, sejam elas de menor, de médio ou de elevado potencial ofensivo, em se tratando de violência doméstica, todas serão apuradas dentro do inquérito policial. Não existe TC, termo circunstanciado no campo da violência doméstica, simplesmente porque o TC tem previsão na Lei 9.099, e a Lei 9.099 é o quê? Inaplicável nas situações que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá certo? Então, olha só, vamos aqui trazer algumas peculiaridades da existência apenas do inquérito nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Senhores, o inquérito, ele é mais invasivo à intimidade do investigado. O inquérito comporta indiciamento. O indiciamento, o que é o indiciamento? O indiciamento é quando convergem os elementos informativos em desfavor do investigado e o delegado, então, em um despacho técnico jurídico, declara aquela autoria provável. O indiciamento do inquérito nada mais é do que a autoridade policial reunindo elementos informativos contrários contra aquele que era investigado, agora declara que ele é o provável autor do crime. No indiciamento, eu declaro a autoria provável. Para a polícia, ele é o provável autor. Isso é o indiciamento. Quando o indiciamento vem de indício, que é sinônimo de indicação, quando eu tenho indicação de autoria, convergência dos elementos informativos, eu indicio o camarada. E olha só, o indiciamento pressupõe qualificação, interrogatório e colheita de dados de vida pregressa. São os três atos inerentes ao indiciamento. Indiciamento só existe no inquérito policial. Indiciamento, ato privativo do delegado, ocorre no inquérito. O TC, termo circunstanciado, não comporta indiciamento. Então, olha só, para aquele sujeito que ameaçou outro sujeito, um homem que ameaça um homem em via pública, nós colhemos lá a representação do ofendido e olha só que interessante, ele terá a sua conduta apurada em um TC, termo circunstanciado, porque aquele crime de ameaça é um crime de menor potencial ofensivo. Agora, para o companheiro que ameaça a companheira, para o ex-namorado que ameaça a ex-namorada, para o marido que ameaça a mulher, embora o crime continue sendo um crime de ameaça, não existe aqui a investigação em TC, termo circunstanciado. A investigação ocorrerá em inquérito policial. E o inquérito é um procedimento inquisitivo, mas invasivo. O inquérito não se contenta com o resumo da versão, lá no histórico da ocorrência. O inquérito pressupõe um sujeito sentado ao lado do escrivão, do delegado, tendo a sua versão atermada, reduzida a termo. Então, o inquérito é muito mais invasivo do que o TC, está certo? A conduta daquele que pratica a violência doméstica é necessariamente apurada em inquérito, nunca em TC, porque o TC está na 9.099, cuja aplicação é vedada pela Lei Maria da Penha. Então, ainda que eu pratique uma infração de menor potencial ofensivo, numa situação não flagrancial, a minha conduta será apurada em inquérito. E olha só, inquérito pressupõe indiciamento. Indiciamento tem como reflexo não só qualificação interrogatória, mas tem como reflexo o pregressamento, que é o lançamento do teu nome, você indiciado, no sistema informatizado de polícia. Olha só como o inquérito é invasivo, está certo? Então, olha só, inquérito só haverá nos casos de violência doméstica, ainda que nós tenhamos uma infração de menor potencial ofensivo. Sempre é a figura do inquérito, jamais a figura do termo circunstanciado. Então, olha só que interessante, com essas lições, a gente traz na aula de processo penal, um conceito especial de inquérito policial. Vamos trazer um conceito agora de inquérito, à luz não só da Lei 9.099, mas à luz também da Lei Maria da Penha. O que seria o inquérito policial, considerando as noções de processo penal, de Lei 9.099 e de Lei Maria da Penha? Inquérito policial é o procedimento inquisitivo, de polícia judiciária, presidido pelo delegado de polícia do local de consumação, que apura no Brasil, em regra, infrações de médio e elevado potencial ofensivo, porque as infrações de menor potencial ofensivo ficam a cargo do TC, salvo nos casos de violência doméstica, onde o inquérito cuida de absolutamente tudo. Nos casos de violência doméstica, inquérito apura infração de menor, apura infração de médio e apura infração também de elevado potencial ofensivo. Cuidado com essa figura. Às vezes o aluno preparando para concurso, questionado lá no exame oral, a gente tem visto isso, ele traz o artigo 41 na sua literalidade, dizendo o seguinte, a lei é severa porque a lei afasta os mecanismos despenalizadores da Lei 9.099, a lei afasta transação penal, suspensão condicional do processo, sursi processual e composição civil e extintivo da polibilidade. E a lei afasta também a exigência de representação da mulher. Beleza, tudo bem. Mas aí, inquirido pela banca a respeito do TC na Lei Maria da Penha, ele acaba dizendo que a lei contempla a apuração de alguma infração penal pequena via termos circunstanciados. Isso está equivocado, isso está errado. No campo da Lei Maria da Penha, o TC que tem previsão na Lei 9.099 é inaplicável. Portanto, qualquer que seja infração penal, nós iremos apurá-la, perdão, sempre via o quê? Via inquérito policial. Está certo? Nós vamos trazer aqui uma peculiaridade também com relação à exigência de representação. Olha só, eu disse para os senhores que a última medida despenalizadora da Lei 9.099 é a exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Nós colocamos que essa exigência veio em 1995. Nós temos alguns pormenores a respeito dessa matéria que nós enfrentaremos já já, depois da nossa segunda perguntinha aqui dos alunos. Vamos lá. A Lei Maria da Penha também é severa diante da prática da contravenção penal? Essa perguntinha é interessantíssima. E para chegar até ela, a gente tem que terminar esse primeiro raciocínio aqui. Eu disse para os senhores o seguinte, olha só, nós afastamos no campo da violência doméstica as quatro medidas despenalizadoras da Lei 9.099. E nós afastamos lá também, portanto, a exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Senhores, olha só como isso aqui também não deixa de ser uma severidade contra o autor de violência doméstica. Severidade por quê, professor? Quando o pessoal começa a perguntar para a gente a respeito da prática policial dessa matéria aqui, as pessoas têm a falsa impressão de que toda mulher vitimada pela lesão corporal leve, que toda mulher chega na delegacia de polícia e tem a manifesta intenção de ver o sujeito preso e investigado. Não é bem por aí. Nós iremos falar na nossa quinta aula aqui um pouquinho sobre a política criminal local, aquilo que a gente tem vivenciado em delegacia de polícia, trazendo alguns números aqui, mas tenho a certeza que não é toda mulher que chega na delegacia de polícia, que diante de alguns arranhões, de algum entreveiro familiar, não é toda mulher que quer ver o sujeito preso, custodiado, investigado e processado. Agora, olha só, a matéria era dividida no passado e o STJ tinha posições antagônicas. Algumas turmas diziam que eu deveria exigir dessa mulher a representação e outros diziam que não, que o crime não contempla a representação, que o crime de lesão leve é crime de ação penal pública incondicionada. Para a tua vida e para a tua prova, lesão corporal leve ou culposa contra a mulher em situação de violência doméstica é crime de ação penal pública incondicionada, está certo? Agora, olha só, essa condição do crime de lesão leve ser de ação penal pública incondicionada não deixa de ser também uma severidade da lei em desfavor do agressor. Por quê? Às vezes a mulher está na dúvida, às vezes foi um entreveiro familiar, onde esse sujeito perdeu a cabeça, como ela mesmo diz. Às vezes é o primeiro confronto do casal e ela não quer vê-lo preso, só que nós não temos aqui saída, a lei manda que ele seja assim encarcerado. E olha só como a lei é severa. Quando a gente diz que a mulher não pode decidir pela lesão ou não, e nós, delegados de polícia, devemos prendê-lo sim, a prisão não é no bojo de um TC, a prisão é no bojo de um inquérito policial. Nós não temos TC flagrancial, é um alto de prisão em flagrante, mesmo diante daquela que seria uma infração de menor potencial ofensivo. É um APF com fiança, só vai ser solto pagando fiança. Pô, professor, mas basta que o camarada pague a fiança? É, não é tão simples assim, porque nós vivemos em um momento de crise onde essas pessoas não têm, às vezes, o dinheiro da fiança. Ah, professor, mas essa pessoa vai sair em liberdade provisória em audiência de custódia? Sim, talvez depois, às vezes, de 10, 12, 15 horas. Pense no encarceramento na sexta-feira e uma audiência de custódia apenas lá no domingo. Então, olha só, a lei é severa, afasta-se o TC flagrancial, tudo se resolvendo em inquérito, seja situação flagrancial ou não flagrancial. O artigo 41 da lei, ele diz o seguinte, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a lei 9.099. Uma leitura rápida, que se contente apenas com a literalidade do dispositivo, vai fazer com que a gente conclua o seguinte, a severidade da lei é apenas para a prática de crime, não é para a prática de contravenção penal. A literalidade dele aponta que essa severidade, esse afastamento da lei 9.099, é apenas para os casos de crime, crime praticado contra a mulher em situação de violência doméstica. Uma leitura apressada, uma interpretação literal do dispositivo, faria com que nós concluíssemos que eu afasto a lei 9.099 diante da prática de crimes, mas eu permito os mecanismos despenalizadores diante da prática de contravenção penal. Quer ver só? Uma contravenção penal que sempre vem lá na delegacia de polícia, é a contravenção penal de vias de fato. Vias de fato é a contravenção penal que está lá no artigo 21 da lei de contravenções penais. E o que é a vias de fato? Vias de fato, senhores, é aquele atentado contra a mulher que não lhe deixa marcas, é o empurrão, é o tapa no rosto que não deixa qualquer tipo de vestígio. Na vias de fato, não existe a violência comum ao crime de lesão corporal. Vias de fato é uma contravenção penal. E a pergunta é, cabe transação penal lá na vias de fato, do namorado contra a namorada? Cabe surcir processual na contravenção penal de vias de fato do companheiro contra a companheira? Ou seja, esse artigo 41, o severo artigo 41, ele afasta os mecanismos despenalizadores apenas da prática de crimes? Ou ele afasta também esses mecanismos despenalizadores diante da prática contravencional? A literalidade do dispositivo aponta que a severidade seria apenas para crimes. Nós poderíamos permitir os mecanismos para a prática contravencional. Agora, olha só, não foi esse o raciocínio do STJ. O STJ, encarando o tema no passado, disse o seguinte, no artigo 41, o legislador disse menos do que queria. Onde está escrito crime, nós temos que ler ali como sendo sinônimo de infração penal. E infração penal é gênero de que são espécies o crime e a contravenção penal. Então, olha só, o STJ manda que a gente afaste a transação penal, o sursi processual, a composição civil e a exigência de representação, não só nos crimes, mas também nas contravenções penais praticadas contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. O artigo 41 é o mais severo dos dispositivos da lei. Maria da Penha, está lá na sua parte final, já quase no encerramento da lei e não pode ser deixado de lado. Por quê? Porque é ele que imprime a severidade para o autor de violência doméstica. Onde está escrito crime, nós devemos interpretar como sendo sinônimo de infração penal, de que são espécies o crime e a contravenção. Crime é infração penal punida com reclusão ou detenção, onde pode vir acumulada ou não a multa. Contravenção penal é infração penal punida com prisão simples e multa, podendo a multa aparecer de forma isolada. Então, olha só, vamos colocar aqui uma situaçãozinha de um plantão de polícia para que a gente possa interpretar essa perguntinha do colega à luz do que foi narrado aqui para os senhores. Houve um entreveiro entre o namorado e a namorada, lá em uma boate, aqui de Brasília, e nesse entreveiro o namorado teria empurrado a namorada, derrubando-a no chão. Desse empurrão e dessa queda, essa moça não sofreu qualquer tipo de lesão. Não havia nenhuma lesão visível e ela disse que não sentia nenhum tipo de dor. Nós não temos o crime aqui de lesão corporal, nós temos aqui a contravenção penal de vias de fato. Então, vamos lá, na técnica aqui, dentro daquilo que já foi colocado para os senhores. Vamos prestar atenção aqui. A questão é, primeiro, essa contravenção penal de vias de fato será apurada em um TC, termo circunstanciado? Já digo para os senhores que contravenção é ímpo, é infração de menor potencial ofensivo. Primeira perguntinha, nós teríamos aqui a lavratura de um TC flagrancial? A resposta tem que ser negativa. Se o artigo 41 manda que quando eu estou lendo crime, eu enxergue crime e contravenção, a lei 9.099 está vedada também para as contravenções, de modo que essa situação em delegacia de polícia não se resolve na lavratura de um TC, e sim na instauração de um inquérito, se ela for não flagrancial, ou na instauração via alto de prisão em flagrante, na situação de flagrância da vias de fato. Não tem o TC, tem um inquérito policial por portaria ou mediante alto de prisão em flagrante. Agora, olha só, concluído esse inquérito e encaminhado esse inquérito à justiça, havendo justa causa, isto é, prova da materialidade e probabilidade de autoria, eu pergunto, pode o promotor, diante da contravenção penal, devias de fato oferecer transação penal para o namorado? E a resposta tem que ser o quê? Não. Não cabe transação penal, não cabe sursi processual, não cabe composição civil e extinitiva da punibilidade, nada disso, porque onde eu leio crime, no famoso artigo 41, no severo artigo 41, eu tenho que entender como sendo crime e o quê? Contravenção penal e contravenção penal é a nossa vias de fato, está certo? Olha só como a lei é severa, a lei afasta os mecanismos despenalizadores, não só dos crimes, mas afasta também os mecanismos despenalizadores da prática contravencional. Está certo? Autor de violência doméstica, mesmo diante de prática contravencional, não faz jus à suspensão condicional do processo, à transação penal, nada disso, porque onde eu leio crime, eu devo interpretar como sendo sinônimo de infração penal, de que são espécies o crime e a contravenção. Talvez uma leitura apressada da lei Maria da Penha não faça com que o aluno perceba a severidade colocada pelo legislador, mas são situações de vida, situações de balcão de polícia judiciária, onde a gente percebe sim a severidade. E a gente só consegue enxergar essa severidade comparando as situações como a gente vai fazer agora. Vamos trazer aqui alguns casos práticos onde a gente vai conseguir enxergar essa severidade colocada pelo legislador. Vamos trazer aqui situações flagranciais e situações não flagranciais. Vamos lá. Comecemos por situações não flagranciais. A mulher chega na delegacia de polícia e narra um delito de injúria. Olha só, diz que foi xingada pelo seu namorado. Injúria é uma infração de menor potencial ofensivo. A injúria tem pena máxima que não ultrapassa dois anos. Então, a injúria, senhores, via de regra, teria que ser apurada em um TC, ao final do qual caberia o quê? Transação penal. Mas, em se tratando, senhores, de lei Maria da Penha, não cabe a investigação no bojo de TC. A investigação é necessariamente no curso de um inquérito policial. E nós já dissemos que o inquérito é mais invasivo. No inquérito, o camarada não terá apenas colhida a sua versão em um resumo lá no histórico da ocorrência. O camarada terá termada a sua versão. Reduzida a termo, o escrivão vai ouvi-lo ao lado do delegado. Esse inquérito policial vai comportar, ao final, diante da probabilidade de autoria, indiciamento. Indiciamento fará com que o nome do sujeito seja lançado no sistema informatizado de polícia. A partir de agora e para sempre, ele será indiciado dentro de um inquérito policial. Sempre que tirar uma certidão, vai constar lá esse indiciamento. Olha só como a lei é severa com o autor de violência doméstica, diante de práticas mesmo não flagranciais. Qualquer um que injuriar uma pessoa na rua terá sua conduta apurada em um TC, um procedimento informal, ao final do qual caberá a transação penal. O autor de violência doméstica, não. Conduta apurada necessariamente em inquérito, procedimento mais invasivo, que comporta indiciamento, que vai manchar o nome desse sujeito. Não que ele não deva pagar pelo que fez. Nós estamos fazendo apenas um trabalho comparativo em série de procedimentos policiais. E o rigor fica ainda mais evidente diante de situações flagranciais. Olha só. O camarada xinga o outro sujeito no trânsito. É abordado por uma guarnição da polícia militar, que o encaminha lá na flagrância para a delegacia de polícia. Se injuriu alguém no trânsito, e essa é uma infração de menor potencial ofensivo, lavrar-se-á na delegacia um TC, termo circunstanciado. E qual é a condição para o autor desse TC ir para casa? Qual é a condição para que ele seja solto em delegacia de polícia? Esse que xingou, o homem que xingou outro homem no trânsito. Basta assinatura no termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal. Eu me comprometo a comparecer perante o GCRIM e eu sou liberado. Certo? Isso para o homem que xinga o homem no trânsito. Vamos pegar agora a mulher que é ofendida lá pelo seu ex-namorado, pelo seu companheiro, pelo seu esposo, seja lá quem for, seja qual for o vínculo colocado pela lei. Pega a mulher xingada na flagrância aqui pelo namorado. Estão batendo boca em via pública e o namorado acaba xingando ela em via pública e esse namorado é capturado. Olha só. Vamos empregar a técnica aqui. Capturado pela PM. A PM faz cessar os xingamentos ali. A pergunta do policial militar para ela, a primeira pergunta será, primeiro, Maria, quer vê-lo preso? Por quê? O crime de injúria é um crime de ação penal privada, certo? Que depende do quê? Do requerimento do ofendido. Não é porque nós estamos no campo da violência doméstica que os crimes de ação penal privada e nos crimes de ação penal público condicionado à representação passaram agora a ser perqueridos de forma indiscriminada. Não, os crimes que exigiam requerimento continuam a exigir requerimento. Os crimes que exigiam representação continuam a exigir representação, com exceção da lesão leve, que é crime agora de ação penal pública incondicionada. Agora, presta atenção. O PM captura o autor do xingamento porque está xingando a sua namorada. A namorada disse que quer vê-lo preso. O PM, então, encaminha esse sujeito à delegacia de polícia. E olha só o rigor da lei. Em delegacia de polícia, nós não teremos a lavratura de um TC, porque o TC não cabe no caso, porque ele tem previsão na lei 9.099 e ela é inaplicável. Na delegacia de polícia, nós lavraremos um auto de prisão em flagrante, mesmo diante de uma ímpo. E olha só, não é TC flagrancial, é APF. E se é APF, qual é a condição de soltura desse camarada, senhores? A condição é o pagamento da fiança. E que fique claro, não existe fiança mínima, segundo o CPP, inferior ao quê? A um salário mínimo. E muitas vezes, diante da crise, esse camarada não tem esse dinheiro. E às vezes é uma sexta-feira, e às vezes é na madrugada, e ele não consegue sequer sacar isso aí. E aí, será encaminhado à presença do juiz, em audiência de custódia, onde provavelmente, ausentes outros antecedentes, claro, outros entreveiros, ele sairá em liberdade provisória, que pode ser uma liberdade provisória sem fiança. Professor, mas ele não paga fiança? Ele sai na audiência de custódia? Sim, mas isso pode demorar muitas horas, talvez até um dia. Tá certo? Vamos encarar agora a nossa terceira perguntinha aqui dos alunos. Eu gostaria de saber se a violência doméstica da Lei Maria da Penha pode ser apurada em termos circunstanciados. Perfeito, Maria. A Maria tocou aqui na sensibilidade que nós estamos falando aqui. Olha só, nós temos no Brasil infrações de menor, de médio e de elevado potencial ofensivo. As infrações de menor potencial ofensivo são apuradas em regra em TC, termos circunstanciados. O polêmico TC. As infrações de médio e de elevado potencial ofensivo são apuradas em inquérito policial. Infrações de menor, aquelas cuja máxima não ultrapasse dois anos, mais as contravenções penais. Infrações de médio potencial ofensivo, aquelas cuja pena mínima não ultrapasse um ano e a máxima supere dois anos, senão elas seriam infrações de menor. Infrações de elevado potencial ofensivo, são aquelas cuja pena mínima supere um e a máxima supere dois. Então, infrações de menor, TC. Infrações de médio e elevado, inquérito policial. Isso para casos que não envolvam, Maria, violência doméstica. Porque em se tratando de violência doméstica ou familiar contra a mulher, senhores, nós não temos a atuação do termo circunstanciado. Nós temos apenas a instauração de inquérito policial. O inquérito policial cuida de tudo em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. É a mesma coisa que nós retomarmos ao ano de 1994, quando nós não tínhamos o TC e tudo era apurado em inquérito. Por que não se aplica o TC no bojo da violência doméstica? Porque a Lei Maria da Penha proíbe expressamente, no seu artigo 41, a aplicação da Lei nº 9.099 e o TC tem previsão na Lei nº 9.099. Então, olha só, o TC é inaplicável no campo da violência doméstica, ainda que nós estivéssemos diante, em abstrato, de uma infração de menor potencial ofensivo. E nós trouxemos, Maria, a severidade desse raciocínio. Tem gente que imagina o seguinte, a pouco importa se minha conduta é apurada em TC ou em inquérito, pouco importa. Eu serei investigado da mesma forma pela polícia judiciária e as medidas são invasivas por natureza, são idênticas, não é nada disso. Cuidado. A investigação em TC é uma investigação que se encerra em uma única tarde, onde no balcão eu narro a minha versão e o policial faz um resuminho da minha versão no corpo de uma ocorrência policial. TC não comporta indiciamento, TC não tem portaria, não tem relatório final, TC é ágil, imprimiu celeridade à polícia. Agora, se a sua conduta é apurada em inquérito, você poderá, inclusive, ser indiciado. Indiciamento é quando o delegado declara a tua autoria provável em um despacho técnico-jurídico e indiciamento pressupõe pregressamento, colheita de dados de vida pregressa. A partir do indiciamento, você terá teu nome lá, lançado num sistema informatizado à polícia. E sempre em uma consulta, você será o indiciado. Então, o inquérito é muito mais invasivo, tá certo? Tudo se resolve em inquérito no campo de violência doméstica. Nós não temos aqui lavratura jamais de TC. Agora, que fique claro, olha só. Tudo se resolve em inquérito, inclusive para o texto contravencional. Porque onde a gente lê crime, no artigo 41, nós temos que, segundo o STJ, interpretarmos aquela expressão como sendo infração penal, de que é espécie o crime e também a contravenção. Para nós encerrarmos o nosso raciocínio aqui dessa aula, a gente vai colocar algumas peculiaridades aqui para os senhores dessa atuação em delegacia de polícia. Presta atenção. Quando a gente fala que em delegacia de polícia, no campo da violência doméstica, tudo se resolve em inquérito, e quando a gente traz aqui uma atuação expressiva da polícia no campo da Lei Maria da Penha, pensem, senhores, imaginem a quantidade de inquéritos instaurados diariamente em Brasília e no Brasil todo para trabalhar com isso aqui. Olha só. Se tudo se resolve em inquérito e se o inquérito é um procedimento mais moroso, mais complexo, nós temos que tomar cuidado em delegacia de polícia para que o nosso cartório não contemple apenas situações de violência doméstica. Nós temos que ter uma agilidade na condução dos casos que tratam com violência doméstica porque os registros são diários. E se nós não tivermos uma agilidade no trato desses inquéritos, o nosso cartório fica abarrotado de investigações de violência doméstica. Não que elas não mereçam atenção, merecem toda a nossa atenção em razão das peculiaridades da mulher vítima de inflação penal. Mas nós temos que imprimir uma celeridade, uma atenção especial a esses inquéritos para que a gente conclua eles com agilidade, porque os registros são diários e tudo se resolve em inquérito. Nós não temos a informalidade do TC. Está certo? Convido os senhores para o nosso próximo encontro, onde, encerrando a nossa análise da Lei Maria da Penha, nós iremos encarar questões de criminologia local, as questões mais polêmicas do projeto de lei 7 de 2016, alguns dados de violência doméstica no Brasil e no mundo. Nós iremos encarar também os registros. Qual é a maior parte dos registros? Será que é de agressão? Será que é de ameaça? Qual é a peculiaridade de local? E aí, quem é essa mulher que está sendo vitimada por infração penal? Será que a mulher que está em uma região mais rica também procura a delegacia de polícia? Tudo isso no nosso próximo encontro, na nossa última aula aqui, enfrentando violência doméstica e familiar contra a mulher. Até lá. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito.just.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.just.br Mande um e-mail para saberdoteito.just.br